Oi meus amigos, sejam bem-vindos à terceira aula da nossa Masterclass da Casa Inteligente. Desde o primeiro dia eu estou te mostrando que é sim possível montar a própria Casa Inteligente com Alexa em 8 semanas, até mesmo se você não tiver conhecimento prévio de tecnologia e nem de automação residencial. Na nossa terceira aula, você vai conhecer um recurso que não é muito divulgado pela Amazon, mas que as caixinhas Echo possuem, que é a possibilidade de formar um sistema de som sem fio sincronizado na casa toda. Nós também vamos ver como fazer qualquer caixinha Echo sem tela funcionar como a soundbar da nossa TV. E além disso, você vai poder espiar como é que é o Minha Casa Alexada por dentro, já que eu deixei bem claro nas aulas 1 e 2 que nessa terceira aula nós vamos abrir as inscrições para o curso. E falando nas aulas 1 e 2, se você ainda não viu, vai lá e assiste, porque você vai precisar daquele conhecimento que eu passei para tirar o máximo de proveito dessa aula de hoje. A gente vai fazer bastante uso da palavra de ativação das caixinhas Echo, então se você tem uma na tua casa, aperta o botãozinho do mudo, que é aquele redondo com traço no meio, para a sua não ficar ativando. Na aula 1 eu expliquei por que a Alexa é o melhor ecossistema para se escolher no Brasil na hora de montar uma casa inteligente que vá gerir os dispositivos. Mostrei que os produtos estão cada vez mais baratos aqui no Brasil, e a importância de investir em um roteador Wi-Fi Mesh para que os produtos de casa inteligente não fiquem se desconectando. Contei para vocês como participei da fase de testes da Alexa em português e como isso me levou a me tornar uma das referências em Alexa no Brasil. Também criamos uma rotina no aplicativo Alexa para ligar 4 luzes de marcas diferentes, abrir as minhas cortinas e ligar a TV no aplicativo Max, tudo com um único comando. Já na aula 2 nós vimos as cenas, a diferença entre cenas e rotinas e a importância dos grupos na Alexa. Você aprendeu a criar uma cena para apagar os LEDs do ar-condicionado no aplicativo Eugene e como incluir essa cena dentro de uma rotina na Alexa. Além disso, você finalmente compreendeu o que é o Zigbee e a importância dele, principalmente para dispositivos que operam a bateria, como sensores de porta e de movimento. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, todo mundo que comentou, mandou mensagem, muito obrigado e parabéns por não terem desistido e estarem aqui na aula 3. Além de servir como central de automação residencial, uma das principais utilidades da Alexa é para ouvir música. É muito legal poder falar o nome de um artista ou o nome de uma música e a caixinha eco já começar a tocar. Além disso, eu gosto bastante de pedir para abrir rádios, como por exemplo eu falo abrir rádio Grenal e assim fico informado do que está acontecendo com o Grêmio e também com aquele outro time lá de Porto Alegre. Agora, algo que muitas pessoas não sabem é que eu consigo ouvir a mesma música ao mesmo tempo em todas as caixinhas eco que eu tenho na minha casa. Saca só que incrível! Alexa, toque música no grupo Todo Lugar. Olha só o que vai acontecer. Tocando aqui. Está tocando aqui também. E agora, vamos para o resto da casa para ver como também está tocando. Aqui no meu escritório. Tocando, sincronizada. No depósito que está uma bagunça. Desculpa pela bagunça. Está tocando aqui também. Vem comigo, vem comigo. Até aqui, no meu banheiro. Isso é muito legal. Agora, saca só como é fácil de fazer essa configuração. Abrir o aplicativo aqui da Alexa. Aqui eu tenho... Ela me ouviu, inclusive. Aqui eu tenho que ir em dispositivos. E lá em cima onde tem o símbolo de mais, eu aperto em cima à direita e vou em combinar speakers. Aqui ele me dá algumas opções. A opção que eu quero é música multiambiente. Clico nela. Aqui ele me dá todos os meus dispositivos que estão conectados à internet, que estão online. Então, como eu quero que toque em toda a minha casa, eu vou marcar todos eles. E aí, eu vou apertar avançar. Agora, ele me pede um nome. Coloque um nome que seja fácil de falar quando você quiser ouvir música na casa toda. Então, um nome que eu gosto é o nome todo lugar. Então, eu falo toque música em todo lugar. Toque música no grupo todo lugar. E aí, essa ação é executada. Agora, eu aperto em salvar. E pronto. O nosso grupo para ouvir música na casa inteira foi criado. Simples assim. Você pode cantar o verso da música na cozinha e o refrão no quarto. Isso é fantástico. Eu acho um baita recurso para quando você está organizando a casa ou então, você está se arrumando, fica ouvindo aquela musiquinha e quando se arruma para sair e a música está tocando em todo lugar que você vai na casa é demais. Essa função música multiambiente está disponível para assinantes do Spotify, que é o meu caso, do Apple Music, do Deezer e do Claro Música. Se você assina o YouTube Music, não vai conseguir usar. Ainda tem um outro recurso relacionado ao som para te mostrar, não é verdade? Agora nós vamos ver como usar a sua caixinha eco como soundbar da TV. Todo mundo sabe que os sons das nossas TVs não são muito bons. Ainda mais essas finas de hoje em dia, estreitas, que nem tem espaço físico para colocar bons alto-falantes. E usar uma eco-estúdio como essa que eu tenho aqui atrás, como a soundbar da televisão, leva a experiência de filmes e séries para um outro patamar. Mas você pode usar duas caixinhas eco-dot, duas eco-som premium, para funcionar como essa soundbar também, se você quiser. Para fazer isso dar certo, é necessário um Fire TV Stick e pelo menos uma caixinha eco sem tela. A configuração a gente faz pelo app Alexa e é muito fácil. Vamos fazer juntos? Novamente aqui no aplicativo Alexa, na aba de dispositivos, eu vou lá em cima, no botão direito superior, o maisinho lá branco, combinar speakers. E agora em vez de selecionar música multi-ambiente, a gente vai selecionar home theater. Clico aqui. Aí ele me pergunta qual Fire Stick a gente quer vincular. Eu tenho dois aqui em casa e esse aqui que está nessa TV é o Second Fire TV. Vou em avançar. Agora ele me pergunta quais caixinhas eco você quer que funcionem como soundbar da TV. Eu seleciono aqui a Eco Studio que está ao lado dela. Tenho também um subwoofer aqui embaixo que eu posso adicionar, mas esse ainda não é vendido oficialmente no Brasil, infelizmente. Vou fazer apenas com Eco Studio que é o que a gente tem por aqui. Aperto em avançar. Aí ele me pergunta um nome. Eu sempre deixo home theater mesmo. E vou em avançar. Aí ele pergunta se o meu dispositivo está em um grupo. Eu posso adicioná-lo sim a um grupo caso eu queira. Eu vou colocar aqui no grupo sala de estar. E salvo. Pronto. Home theater criado e lá já está escrito na TV. Seu novo home theater está quase pronto. Está sendo salvo como home theater. Avançar. Controle remoto atualizado. Avançar. Ajuste de sincronização labial. Se acontecer da boca do personagem, da pessoa que você está assistindo, está desincronizada com o áudio, você pode ajustar isso. Eu nunca precisei mexer. Para mim sempre está bem certinho. Avançar. E aqui ele diz que foi criado e nos deixa assistir uma pré-visualização, ouvir uma pré-visualização de áudio que é bem bacana. Então se eu apertar aqui ele vai começar essa apresentação do áudio dele. é bem legal. assim o som da minha TV já está saindo na EcoStudio com uma qualidade bem melhor. É surreal a quantidade de coisa que dá para fazer com a Alexa e pensar que tem muita gente que só pede a previsão do tempo ou pior, deixa ela lá parada sem uso escanteada em casa. Além de ser a central de automação da minha casa funcionar como soundbar da minha TV ser um sistema de som integrado sincronizado Wi-Fi eu ainda consigo fazer chamadas enviar mensagens consigo adicionar eventos ao meu calendário sincronizado com o meu celular e muito mais. E mesmo eu mostrando todo o potencial da Alexa todos os recursos que ela tem eu ainda volto e meia recebo comentários de gente falando ah isso é frescura isso é coisa de gente preguiçosa e não sei mais o que. E para quem infelizmente pensa sim só posso deixar aqui o relato da minha amiga Ana como uma reflexão. Olá pessoal me chamo Ana Luísa e hoje eu gostaria de contar brevemente um pouquinho da minha história e contar também o quanto a automação residencial pôde me trazer uma qualidade de vida diante do quadro e uma certa independência diante da situação. Aproximadamente um ano eu tive um problema de saúde no qual eu perdi os movimentos das pernas e dos braços e no início do quadro inclusive perdi a voz não conseguia me comunicar. Estou em reabilitação e aos poucos lentamente eu tenho recuperado os movimentos. Diante da situação eu preciso de cuidados diários e quem está comigo é minha mãe e minha mãe tem 72 anos e ela não lida bem com as tecnologias. então o fato de ligar uma televisão ligar o ar-condicionado colocar na Netflix ou algo do gênero se transformou até num era um pesadelo para ser sincera. Então a automação me trouxe uma independência muito grande e um alívio no dia a dia que eu possa fazer sozinha sem pedir auxílio de ninguém. Graças a Deus aos poucos eu estou tendo uma evolução porém ainda eu não tenho o controle das mãos a minha mão não tem uma coordenação motora para eu segurar um controle remoto e muito menos para apertar um botão movimentos finos eu ainda não consigo e disso eu utilizo a Alexa sempre por comando de voz para realizar esses atos. Vou demonstrar algumas facilidades do meu dia a dia com a automação. Alexa ligar ar-condicionado. Tudo bem Calor eu não passo mais pelo menos Alexa ligar a TV do quarto Tudo bem Alexa abrir Netflix Alexa selecionar este Alexa mover para baixo Alexa mover para baixo Alexa selecionar este Alexa selecionar este Alexa aumentar volume da TV do quarto em quatro unidades Tudo bem Alexa ligar pick blinders na Netflix Alexa selecionar este Eu particularmente não gosto de dublado então Alexa legendado Tudo bem Agora sim Foi um prazer poder te ajudar a te dar um pouco mais de autonomia Ana e toda a torcida pela tua recuperação Um abraço Como falei antes tem tanta coisa para fazer na Alexa que é impossível mostrar em apenas três aulas aqui da nossa Masterclass Você ainda precisaria aprender como fazer a configuração do Hub Zigbee como fazer a instalação elétrica e configuração de tomadas e interruptores inteligentes entender em quais momentos você tem que passar um fio de neutro ou um fio de fase como fazer a automação dos variados tipos de cortina enfim muita coisa Por conta do grande número de dispositivos e diferentes formas de fazer as configurações pode ser sim um pouco intimidante e confuso o caminho para ter uma casa alexada Eu mesmo já passei por esses perrengues já sofri com a instalação e configuração de dispositivos e sei como pode ser frustrante quando as coisas não dão certo E é por isso que eu criei minha casa alexada Não importa se você quer montar a própria casa inteligente em oito semanas ou se quer oferecer esse serviço de automação para os seus clientes Em ambos os casos o Minha Casa Alexada pode e vai te ajudar Deixa eu te contar um pouco mais sobre o método e sobre a turma que nós vamos começar a formar hoje Esse método já foi testado por cinco turmas diferentes que transformaram as suas casas comuns em casas inteligentes e que estão também alguns deles oferecendo serviços de automação para clientes O Minha Casa Alexada é 100% online e você pode assistir as aulas de onde estiver no universo e a hora que quiser basta ter uma conexão de internet E se você está conseguindo assistir a esse vídeo você tem tudo que é necessário para conseguir ver as aulas do curso O MCA foi desenvolvido para você tornar sua casa inteligente com passos simples de forma prática A gente começa pelo básico e conforme você se familiariza nós vamos aprofundando a cada módulo Você conta com aulas em vídeo que explicam tudo desde o mais simples que é como criar uma conta na Amazon que vai ser necessário até mesmo como você fazer a automação de dois interruptores em paralelo com um único dispositivo inteligente Todas as aulas tem os links dos produtos que nós usamos nas automações para você poder adquirir igual e fazer igualzinho na tua casa Você não vai mais ter que ficar procurando qual sensor de porta funciona como gatilho na Alexa ou qual sensor de movimento pode iniciar uma rotina Eu já fiz isso para você E além disso ao entrar na próxima turma você ainda recebe mais dois bônus O primeiro é o livro digital Mestre do Zigbee um ebook que eu criei para você dominar o Zigbee entender tudo do funcionamento dele entender por que que ele pode te ajudar no dia a dia e conta com recomendações de dispositivos que eu testei de verdade e recomendo aqui para você Então não apenas você vai entender sobre esse protocolo como você vai ter a lista de dispositivos testados e aprovados por mim No mestre do Zigbee tem detalhes que só testando de verdade a gente consegue descobrir Por exemplo um motor de cortinas Zigbee Se eu colocar o carregador solar nele ele consegue realmente chegar até 100% da bateria apenas com energia solar? Essa e outras coisas que só testando você vai encontrar no mestre do Zigbee O segundo bônus é exclusivo para alunos do Minha Casa Alexada é um outro livro digital chamado Mapa da Casa Inteligente Eu fiz ele com guia de compra de todos os dispositivos que aparecem nas nossas aulas Então você vai ver muita coisa desde modelos de roteador Wi-Fi mesh que a gente indica quais caixinhas eco comprar vantagem e desvantagem das caixinhas eco Fire TV Sticks sensores interruptores fechadura tem de tudo nesse ebook exclusivo para os nossos alunos Acesso ao curso sem taxa de renovação dois livros didáticos para você baixar e não paramos por aí Todas as aulas contam com uma sessão de comentário para você deixar suas dúvidas ou se preferir pode nos chamar no nosso plantão exclusivo para alunos 24 horas no Telegram Você não precisa passar por tudo sozinho Você pode contar com o meu suporte e do meu sócio Rodrigo para qualquer dificuldade que surja nas instalações e configurações E se outro aluno mandar uma dúvida você vai poder ver a resposta a solução lá no nosso plantão de suporte no Telegram O Minha Casa Alexada não tem fim seguidamente eu gravo aulas novas e eu sempre aviso dessas novidades na parte de recados no nosso grupo do Telegram Aliás já são mais de 95 aulas já disponíveis Ao longo do Minha Casa Alexada você vai passar por 8 módulos No primeiro nós abordamos o que é essencial o feijão com arroz que todo mundo tem que saber fazer na Alexa É nele que a gente vê como começar uma casa inteligente como configurar um dispositivo eco como fazer chamadas como fazer para a Alexa reconhecer o nosso rosto e a nossa voz dentre outras coisas No módulo 2 você vai ver como automatizar a TV e o ar-condicionado como fazer para pedir para começar uma série um filme por comandos de voz e como usar a TV 100% sem as mãos da mesma forma que você viu a Ana fazer na casa dela agora há pouco Também aprenderá a fazer cenas para modo frio e modo quente no seu ar-condicionado e como usar os sensores de temperatura embutidos em algumas caixinhas eco como gatilho de rotinas na Alexa Nesse módulo você também verá quais são os principais erros cometidos na hora de automatizar a TV e o ar-condicionado e como resolvê-los no módulo 3 vai dominar as cenas os grupos e as rotinas nele eu vou te mostrar como eu dividi a minha casa em grupos e também passar as principais frases que podem ser usadas para controlar os dispositivos do grupo sem precisar criar rotinas frases que você pode aproveitar as mesmas em cômodos diferentes conforme o seu grupo no módulo 4 você vai ver como habilitar o Spotify ou outros serviços de música na Alexa e também aprenderá os principais comandos de voz para controle de reprodução de áudio e é nesse módulo também que eu ensino como fazer o modo de música multi ambiente esse que você acabou de aprender de graça por aqui olha só que beleza no módulo 5 é onde a gente mergulha na parte elétrica e como fazer a instalação de tomadas inteligentes e interruptores smart tem aula sobre interruptor inteligente com neutro sem neutro com capacitor interruptor com tomada sem tomada está completíssimo tem tanto a parte da instalação elétrica quanto da configuração no módulo 6 você vai aprender sobre a automação das cortinas eu vou te mostrar como fazer a instalação dos motores nas cortinas sejam elas do tipo varão do tipo rolô está tudo lá no 7 você vai aprender sobre o Zigbee sobre sensores e sobre fechaduras então tem emparelhamento de sensores ao hub como posicionar e instalar na porta um sensor de porta por exemplo tem muita coisa legal e um tutorial completo de instalação de uma fechadura e configuração no módulo 8 eu mostro duas maneiras diferentes de você fazer a automação do portão da sua garagem e também mostro como fazer automações com tags NFC você sabe aquele pagamento por aproximação do celular que se aproxima da maquininha aquilo é NFC existem etiquetas que a gente pode grudar em partes de parede em objetos enfim e eu vou te ensinar como fazer uma automação com aquilo por exemplo eu tenho uma tag NFC no meu carro e ao aproximar o celular dessa etiqueta eu aciono uma automação que abre ou fecha o portão da minha garagem tudo isso que eu acabei de citar todas essas aulas são para que vocês se sintam seguros e bem assessorados durante essa trajetória de aprendizado de automação residencial e montagem da casa inteligente isso tudo significa que sim minha casa anexada ele tem um preço e isso pode até levar algumas pessoas a dizer que o treinamento é caro ou que elas não vão ter condições de pagar o valor que é pedido eu entendo e respeito quem se sente assim tá tudo bem agora para essas pessoas eu digo experimenta ir até uma empresa de automação e pedir um orçamento para ver quanto que vão cobrar ou então pode acontecer algo igual o que aconteceu com o meu amigo Marcon ele me pediu dica de um controle universal eu indiquei para ele um modelo comprou fez a instalação gostou bastante depois ele foi lá e comprou um robô aspirador sem falar comigo pagou mil reais pelo aspirador robô e estava arrependido porque o dispositivo não era bom não fazia o que ele queria desperdiçou mil reais por isso eu digo conhecimento não tem preço tem valor ao final do Minha Casa Lexada você vai ter aprendido uma nova profissão mesmo que a tua intenção no começo fosse de apenas montar tua própria casa inteligente você vai poder ver rever as aulas quantas vezes quiser e a gente está trabalhando diariamente para que o Minha Casa Lexada fique cada vez melhor para que não falte nada para você declaro abertas as inscrições para o Minha Casa Lexada você já pode se inscrever pelo valor de 997 reais começa já e as inscrições se encerram em 7 dias então às 23h59 do dia 15 de abril nós vamos fechar as inscrições para a sexta turma você vai sim encontrar outros cursos mais baratos por aí mas nenhum deles com a qualidade do Minha Casa Lexada e nenhum deles tem uma garantia como a nossa enquanto os outros vão te oferecer 7 dias de garantia apenas eu confio tanto no Minha Casa Lexada que eu te ofereço 30 dias de garantia total você pode usar por 30 dias e se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você ou qualquer coisa aconteceu na sua vida e você precisa daquele dinheiro eu te dou o reembolso total do valor que você investiu sabe quantas pessoas pediram reembolso na turma passada ninguém além disso eu não estou interessado em ter um monte de aluno com resultado pequeno eu prefiro ter menos alunos com muito resultado e estar à disposição quando eles precisarem da minha ajuda pelo nosso suporte no Telegram mas deixa eu te dar mais um empurrãozinho agora quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai ganhar um desconto de R$200 ou seja em vez de R$997 vai pagar R$797 vou deixar aqui na descrição do vídeo e também embaixo no comentário fixado o link para você entrar e se inscrever na minha casa lexada aproveitando esse desconto você pode pagar à vista ou parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes pode pagar no boleto pode pagar no Pix como ficar melhor e em todas essas formas de pagamento você tem direito aos 30 dias de garantia depois de clicar no link preencher as informações e efetuar o pagamento vai chegar no seu e-mail o link e os dados de acesso para o curso se acontecer do e-mail não chegar confere na tua caixa de spam e se também não tiver no spam manda e-mail para mim contato arroba tiagoflores.com que eu confiro lá o seu nome e seu e-mail e te mando os dados de acesso muito obrigado a você que participou da nossa Masterclass foi um prazer ter você aqui e para você que vai virar meu aluno seja muito bem-vindo vai ser um prazer e te ajudar nessa caminhada da casa inteligente tá certo? um abraço meus queridos até mais e aí que vai virar meu aluno